Boa tarde, senhoras e senhores, você que está aqui comigo no canal do YouTube Impactamente, seja muito bem-vindo. O meu convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos, eu vou falar o nome dele daqui a pouquinho, só quero fazer o suspense, mas é claro que a maioria de vocês já sabe. É um dos improváveis que a vida apresenta para a gente. Ele foi punk roqueiro, um cara doidinho lá do interior de Minas Gerais, um cara que pouquíssimas pessoas queriam ouvir, um cara com uma mensagem de Deus, mas pouca gente queria ouvir ele, até que Deus para esse rapaz e aí a história começa. Com vocês, meu grande e querido amigo, irmão, pastor Antônio Júnior, querido, obrigado. Obrigado por você ter vindo, obrigado de coração por você estar aqui. É isso mesmo? Essa é um pouquinho da história resumida aí, um punk roqueiro que tem uma experiência com Deus que a gente vai entender o que foi, como é que aconteceu, que depois que teve uma experiência com Deus ninguém queria ouvir e de repente hoje viram um cara que milhões e milhões e milhões de pessoas seguem e ouvem no mundo inteiro, Juninho. Graças a Deus, cara. Bem-vindo. É isso que Deus faz, né? É isso que Deus faz? Deus pega aqueles que não são para confundir os que são. E realmente, cara, eu gostava muito de rock. Eu era uma mistura de roqueiro com esotérico, meio hippie, meio roqueiro. Tem uma historinha, eu vi você no podcast, acho que era a Karina, Karina Bach, né? Isso. Que você falou que você via doente, umas coisas assim. Queria ver, né? Queria. Meu só era ver Gnome. Gnome, era Gnome, era Gnome. Mas vamos deixar esse testemunho para daqui a pouco. Juninho, obrigado por você ter vindo. Juninho, gente, desculpa. Força do hábito da amizade de 15 anos. Pode chamar Juninho, que isso. Pode ser? Lógico. Mas eu vou me esforçar. Não, chama Juninho, é melhor. Juninho, 15 anos, mais ou menos, a gente se conhece? É, mais ou menos. Por aí, né? É. Porque a gente tem amizade. Quando você estava... Na verdade, você se converteu há quanto tempo? Vamos começar do começo. Converti em 2002. 2002. Em janeiro de 2002. Faz 20 anos. Faz 20 anos. Tá, então é 22, vai fazer 23 anos. Isso. 21 anos vai fazer. Isso, exatamente, em janeiro. Já está na vida adulta da conversão, já. Está na maior idade. Já passou 18 anos de convertir. Então, você estava ali com, sei lá, 5, 6 anos de convertido, quando a gente se conheceu, mais ou menos? Isso, mais ou menos. Você estava no começo da caminhada, foi no encontro. É. Você tinha, se não me engano, acho que você já tinha até feito a teologia na Batista da Lagoinha, uma coisa assim. É, eu fui, eu fiz em 2005. 5. Fiquei em 2005, 2007, lá em Belo Horizonte. Convertei em 2002. E aí se entregou, rompeu com tudo. Jesus, eu te quero. É. Como é que foi essa experiência? Já começa agora, vai. Como é que foi essa experiência de ser punk roqueiro, de São Sebastião do Paraíso para o Mundo. Para quem não conhece, São Sebastião do Paraíso é no interior de Minas Gerais, pertinho de Franca. Perto de Franca. A referência melhor é Franca, né? É, é uns 50 minutos de Franca. Pertinho de Franca. Punk roqueiro. E aí o homem teve uma experiência com Jesus. Fala um pouquinho do punk roqueiro. Pouco, porque provavelmente muita gente que está aqui na live já te segue, já conhece a tua história. A gente vai economizar um pouquinho no teu testemunho passado para falar de presente e futuro, que é o que mais vai interessar, né, Juninho? Vamos falar da mensagem do Evangelho, de Deus. Mas fala para a galera como é que foi esse processo de punk roqueiro. Como é que você foi para aquele caminho lá em São Sebastião do Paraíso, imagina uma cidade pequenininha. E aí teve um impacto com Jesus. Fala aí. É, eu vim de uma família muito boa, muito estruturada. As pessoas falam assim, ah, você converteu porque estava na sua pior fase. Na verdade, na minha cabeça era a melhor fase, né? Porque eu tinha uma banda de rock. Você fazia o que na banda de rock? Cantava. Mentira, Juninho. Não, não é verdade. Sério mesmo? Você era vocalista, cara? Que ele estava com o cabelo vermelho. É, brinco tudo. É mesmo? Oito brincos, né? Rapaz, Jesus te converteu mesmo. Esses dias mesmo, meu filhinho lá, o Daniel, perguntou, papai, esses furinhos aqui. Aí tem que explicar e tem que falar, ó filho, mas já não faz parte de mim mais. E ele é um fofo, ele é um fofo. Então, desde novinho, adolescente, assim, 12 anos, 13 anos, foi quando eu comecei a sair de casa. Ali eu já tinha um vazio existencial. Eu não sabia o que era, né? Mas eu sempre vi o mundo de uma maneira diferente. Eu vi as pessoas, eu pensava, não vou seguir o que elas estão seguindo, não. Parece que a vida é muito chata, muito monótona, sabe? Você vai lá, trabalha, forma uma família e depois morre. E eu queria fazer algo mais. Eu pensava, a vida não pode ser só isso, cara. Tem que ter uma motivação maior, né? Sim. E aí que eu comecei a mexer com bebida, droga. Você usou droga, cara? É maconha, né? Maconha, nossa. Poxa vida. Juninho. Inclusive, minha família foi descobrir nesses podcasts. Até então eu só desconfiava, né? Eu desconfia que meu filho fez alguma coisa e aí no podcast ele revela. Imagina o pai e a mãe e o Juninho assistindo o podcast e falando Amor, você sabia que o nosso filho tinha fumado maconha? Não, amor. Só soube agora. Esse podcast é um perigo, cara. Então... Pula essa parte, né, Juninho? Pula só porque ninguém nos ouve. Na verdade, cara, eu conto muito desse lado negativo porque eu sei que isso aqui pode dar esperança para muita gente. Tipo, peraí, se aconteceu, se Deus fez com ele, pode fazer comigo, né? É, com certeza. E já vi muita mãe falar, nossa, você me ajudou demais. Eu voltei a orar pelo meu filho, de ver o que Deus fez na sua vida, né? Amém. Então, eu tinha esse vazio, cara. Eu queria algo mais, sabe? Aí eu queria ser hippie, né? E sempre gostei muito de desenhar. Então eu fui sempre muito voltado para a artes. E aí eu desenhava muito, fiz aula de pintura. Gostava muito de desenhar vampiro, gnomo, bruxo. Tudo que era, assim, místico. Aham, psicodélico. É. Aí eu gostava de fazer. E eu pensava, quando eu fizer 18 anos, eu vou me tornar hippie, definitivamente. Vou mudar para São Tomé das Letras, que eu gostava muito. Cidade lá perto de Três Corações. É, famosa, né? Famosa para essa linha aí, né? Dessa linha, é. Então esse era o meu propósito de vida. E aí meu pai um dia falou assim, Juninho, mas você já parou para pensar que às vezes uma hippie, não julgando, né? Mas às vezes uma moça não gosta muito de tomar banho, gosta de tomar banho só em cachoeira. E outra coisa, às vezes eu vejo que você não tem ambição nenhuma. Você não tem vontade de um dia ter um carro, ter uma casa sua. Fala, pai, não tem não. Eu não tinha ambição nenhuma, zerado. E aí um dia foi até o moço, um mendigo, né? Foi lá em casa pedir ajuda. Era domingo à tarde, domingo na hora do almoço. Depois do almoço. Aí minha família estava toda dormindo. E eu atendi a porta e o cara pediu ajuda. Mas aquilo queimou meu coração de uma maneira que eu pensei, cara, eu preciso fazer algo por esse cara, além. E aí o cara só pediu uma bolacha, alguma coisa assim. Eu fui lá, lotei de coisas, dei umas quatro sacolas para o cara de comida. Teu coração queimou, olha. Queimou. E ele foi embora. Ele ficou assim, impactado, né? E eu, muito tocado. Aí eu pensei, cara, eu vou viver para ajudar as pessoas, cara. Inclusive, ontem mesmo eu estava pensando sobre isso. As pessoas mais felizes são aquelas que vivem para servir os outros. Tem uma frase no meio do empreendedorismo, da mudança de mentalidade, comportamento, que diz o seguinte, você quer ser rico, sirva pessoas. Se você quer ser milionário, sirva muitas pessoas. Se você quer ser muito milionário, sirva milhões de pessoas. Então, o ato de servir, realmente, até para o empreendedorismo, é uma fonte de recurso, de receber de volta mais do que você está ofertando. Então, que é um princípio bíblico, né? Na verdade, os princípios todos, eles são da palavra, né? Tudo da bíblia. Não adianta fugir, é por aí. Mas aí, continua. E aí, foi aí que reforçou essa ideia. Eu vou ser hippie para poder viver, para ajudar as pessoas e ser mais humano, sabe? E eu achava muito, muito frio, né? Se for capitalista. Exatamente. Se for capitalista, eu só pensei em dinheiro. É. Então... Eu sou contra dinheiro. Eu não tinha ambição nenhuma, cara. Então, eu queria viver um dia de cada vez. Ah, eu preciso almoçar. Eu queria ir lá, fazer uma pulseirinha. Fui aprendendo a fazer. Então, tinha um casal de hippie na nossa cidade. Fiquei muito amigo deles e eu ficava lá. Então, para o meu pai, que era um empreendedor, tinha várias empresas. Isso, para ele, foi muito difícil, entendeu? É. Eu imagino o quanto ele passou. É, eu imagino. Porque ter um filho desse... E assim, comecei a andar com o maior elemento. Então, assim, saía da escola, já ia farrear com os amigos, ia cheirar Lança Perfume. Não tinha nada na cabeça. Essa é a verdade. Era o vazio. Era o vazio. Que você acreditava que poderia ser preenchido como um meio de vida de servir as pessoas, e ser contra o capitalismo, ser mais humano. Você estava tentando preencher esse buraco. Querendo me encontrar. Exato. Não sabia o que era, mas estava seguindo o curso, como muita gente faz. Sim. E, então, para a minha família foi muito difícil, né? E, só que depois, assim que eu entreguei minha vida para Jesus, eles viram eu virando totalmente na contramão. Aí começou até a assustar eles também. Foi uma conversão mesmo. Foi uma conversão mesmo. Foi. Porque, inclusive, eles até brincaram. Juninho, você era ovelha negra, agora você virou uma ovelha branquinha demais. Leva mais de boa, né? Não precisa ser tão radical, meu filho. Precisa, eu saía, antes de ir para a escola, sete horas, seis horas, já estava na porta da igreja, para orar junto com o pastor lá, sabe? Tamanho foi, assim, o impacto que Jesus teve na minha vida. E eu pensava, eu quero conhecer ele cada vez mais. Aí eu via as pessoas na igreja, servindo de qualquer maneira, sabe? Sem aquele amor, aquela paixão. Isso tudo lá em São Sebastião do Paraíso ainda. Isso, exatamente. Eu imagino, eu sei que contou, mas rapidamente, não foi só a sua família. Ali eu conheço, tive o prazer e a honra de conhecer o teu pai e a tua mãe. O teu pai realmente é um cara empreendedor, né? Aquele dia na tua casa, a gente conversando. Tanto de coisa que ele iniciou, que ele trouxe. Exatamente. Um cara de uma mente inovadora, realmente é... É. E gente boa demais, né? Um cara muito gente boa. É. Mas também teve o entorno, né? Os teus amigos. Você teve que fazer escolhas na vida. Porque, assim, o que muita gente não consegue entender é que, na vida, você sempre vai fazer uma escolha, né, Juninho? Sempre vai fazer. Quando você se converte, você toma uma decisão. Eu decidi abandonar a minha vida para servir a Jesus, para seguir a Jesus. E aí, nessa decisão, como em outras na vida, as consequências, elas vêm. E aí, provavelmente, os amigos que você tinha começaram a ter que ser deixados num lugar, porque você decidiu ir para outro lugar. Isso. Como é que você começou a gerenciar tudo isso nas tuas emoções? Porque as pessoas, às vezes, elas querem pegar os dois mundos e controlar esses dois mundos, não é não? Eu vivia daquele jeito, hoje eu estou com essa proposta aqui, mas eu quero ver se eu tento linkar os dois, administrar os dois. Servir a dois senhores. Exatamente. Inclusive, muita gente não se desliga da religião, sabe? E por causa de tradição. Inclusive, Jesus falou, olha, para os fariseus, olha, vocês estão deixando de obedecer a palavra para viver a tradição da religião. E essa foi uma coisa que eu tomei a decisão. Ainda que eu desagrade o mundo inteiro, eu vou agradar a Deus, cara. Eu fui bem radical porque eu fui na fonte certa, né? Eu não fui alguém que me contou. Eu li as palavras de Jesus falando de forma tão radical. radical, e eu pensava, se eu quiser mais de Deus, se eu quiser realmente estar com Ele, ser um discípulo, eu tenho que ser radical. Então, hoje eu vejo os frutos. Valeu a pena eu ter dado esse passo de fé, porque se eu tivesse levado o meio termo, não tinha acontecido o que está acontecendo hoje. Você se tornou essa referência hoje no evangelho. A pergunta, alguém lá do passado que conhecia o Juninho, punk rock, hippie, e depois participou do processo de conversão e acabou se afastando de você, porque tem gente que a gente se afasta, mas tem gente que se afasta de nós também, né? Nos rejeita por conta da nossa confissão de fé. Alguém te procurou depois que você se afastou, mas depois te procurou e disse, pô, Juninho, me afastei, tá uma hora por mim e tal, teve assim? Teve, teve vários. Sempre tem, né? Sempre. Inclusive, lá na escola, aí eu estava tão radical, cara, eu levava duas bíblias. Olha. E caso esquecesse uma, a outra estava lá na mochila. Até a diretora conversou com os meus pais e falou, olha, dá um jeito no Juninho, porque está ficando até chato. Hoje a gente ria, né? Mas na época... É, mas foi um encontro com Deus tão forte que eu tive que eu queria que todo mundo experimentasse, cara. E até hoje eu sinto esse desejo, sabe? Amém. E eu fui aprendendo o seguinte, que o Espírito Santo te usa justamente nessa hora que você está querendo transmitir algo tão verdadeiro, tão real para você, você pensa que não está acontecendo nada. Mas através de você ali está fluindo vida. Amém. Sabe? Então eu já vi muita gente testemunhar para mim, pastor, eu vejo verdade em você. Amém. Eu não sei, é diferente, entendeu? Mas é que eu quero tanto transmitir isso, dá vontade de pegar assim na cabeça da pessoa, abrir e pôr a Bíblia lá dentro. Se eu pudesse fazer isso, né? Nossa, cara, veio a vontade de ver a pessoa restaurada, mudando de vida, sabe? Então foi porque eu experimentei. Sim. Então assim, por isso que muita gente hoje prega, mas a pessoa não vive aquilo, sabe? Qual que foi o impacto mesmo? Ela aprendeu intelectualmente só. É a palavra fria, né? A palavra, a letra é fria, né? É. A palavra não, a letra é fria, né? E às vezes ela tem o conhecimento, mas não vive, não aplica, né? Não tem a experiência, né? Exatamente. Qual foi o momento, Juninho, onde você falou, cara, agora realmente mudou mesmo, minha cabeça mudou e eu entendi. É aquela revelação, né? Pum! Como o Paulo teve, enfim. Entendi, agora eu entendi que a minha vida mudou. Qual foi o momento? O que você sentiu? O que você ouviu? O que aconteceu efetivamente? É, eu entendi. O que aconteceu foi assim, ó. Eu tinha um primo, né? Que saía comigo das baladas, a gente fazia bagunça, né? E aí a gente se separou por uns anos. Nesse meio tempo, o meu primo se converteu. E ele foi pra igreja, começou a ler a Bíblia. Nossa, Deus mudou a vida dele totalmente. Então ali rompeu-se, na nossa família, a tradição, né? Porque todos eram católicos ou espíritas. Não tinha um evangélico. E teu primo foi o primeiro? É. Como é que é o nome dele? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Pedro Henrique. P.H., pode chamar de P.H.? Ele sabe que ele tá assistindo. Acompanha tudo que eu coloco. P.H., você tem um legado na tua vida. Eu preciso conhecer esse cara. Eu quero dar um abraço nele. P.H., você foi o cara escolhido pra converter esse cara, velho. Olha que Deus seja na tua vida, bicho. Exatamente. E tinha que ser ele. Não, hoje ele mora em Areado. Areado. Minas Gerais. P.H., Deus te abençoe, cara. Grande abraço. E tinha que ser ele. Por quê? Quando ele converteu, foi radical. Também ele? Foi radical. Porque também era doidão? Muito doido. Muito doido. Ele era da banda de rock? Não, não. Não cantava, não. Ele era pagodeiro? O que que ele era? Não, eu gostava de rock junto comigo. Rock, rock, rock. A gente pichava muro. Pichamos na cidade. Juninho, Juninho. Não fala. Pichava, você não pichava muito. Não, agora eu já não corro mais risco. Já parei, né? Mas, se bem que na época, o delegado lá foi lá na loja do meu pai, como a gente imprimia foto, era loja de fotografia. E aí eles tiraram foto das pichações nossas lá na cidade. Você ficou famoso. Você quase foi preso, então. Vamos. Corria muito risco. Corria muito risco. Tive alguns amigos também. E... Aí o que acontece? O meu primo se separou por um tempo de mim. E o que eu ouvi falar sobre ele é que fizeram lavar cerebral nele. que agora estava chato, insuportável, porque só queria ficar falando de Bíblia para os outros. Eu não entendia nada disso. Não tinha nem noção do que era isso. Mas eu tinha uma visão negativa. De tanto ouvir falar, né? Pastor ladrão e... Crente, né? Tudo apitulado. Eu também. Então, a primeira visão que eu tive foi essa. Mas eu não encontrava com ele. E aí, quando eu tirei a carteira de motorista, tinha 17, tinha acabado de... É, tinha acabado de fazer 18 anos. E a gente tinha um plano, né? Seguinte, quando a gente tirasse carteira, aí nós íamos sair para curtir mesmo. Aí ia tocar o terror. Porque, como eu tinha esse visual muito doido, né? Aí ninguém queria ficar comigo. E... O teu primo era o único que encarava a parceria. Não, Júnior, com você eu saio. É. E aí, a gente pensar... Aí eu tomei a decisão. Vou encontrar com ele, cara. E ele estava morando em Carme do Rio Claro. E eu fui para Carme do Rio Claro encontrar com ele. Para mim, a surpresa, quando eu cheguei lá, ele estava lendo a Bíblia. E eu vim no Resgate. Resgate, pô, top. A banda de louvor. Muito boa a banda, muito boa. Na hora, eu já criei aquele preconceito. E eu falei, PH, você vai virar pastor, cara. Não faz isso não. Nossa. Como é que você foi fraco desse jeito, cara? Deixaram você fazer a sua cabeça. E ele, na maior mansidão, falou, Juninho, se você deixar eu te contar, cara, o que aconteceu comigo, você vai ver que não é nada disso. Jesus mudou a minha vida, soltou um bom. Deus bom. Ele falou, cara, esquece isso. Vamos sair comigo, vamos para o boate. E lá só tem uma boate, né? Ele falou, Juninho, eu não vou mais. Cara, nossa, esse cara ficou doido. Perdi meu parceiro. Perdi, exatamente. E aí eu saí sozinho naquela noite, não fui no boate, fui comer um lanche e fiquei com aquilo na cabeça. E eu pensei, ele é meu brother. Ele vai me contar. Eu não aceito isso. Ele vai me contar o que aconteceu. No dia seguinte, tomei o café, fiquei olhando ele. Eu vi, cara, que ele estava diferente. Aí eu pensei, não, eu vou lá conversar com ele. E aí eu fui perguntando para ele e ele foi me falando de Bíblia. Ele manja muito de Bíblia. E eu fui ficando impressionado. Porque eu pensei, nossa, eu com 18 anos, eu nunca ouvi da maneira que você está me contando aqui. Aí eu fui perguntando por que o mundo é assim hoje. Ele foi falando do pecado, por que Jesus veio. Eu fui ficando impressionado. Terminou a conversa, eu virei para ele e falei, ó, eu vou virar crente, cara. Eu quero ser que nem você, cara. Cara, eu achei fantástico. Por quê? Eu encontrei alguém que tinha encontrado o propósito de vida. Sim. Tinha preenchido o vazio. Tinha preenchido o vazio. Conheci o meu mundo, tudo que a gente viveu junto. Só que ele falou, Juninho, vai com calma, porque eu te conheço, cara. Você começa as coisas, você nunca termina. Eu falei, não, eu já vou montar uma banda evangélica. Já vieram os sonhos. É, porque a banda nossa de rock tinha dado tudo errado. Foi plano de Deus. Terminar tudo. E ele falou, vai com calma, não vai na igreja. Não procure igreja, cara. Você vai frustrar. Eu te conheço. Deixa eu te ensinar a palavra de Deus. Ele já queria te discipular. Queria me discipular. Só sei que passaram quatro finais de semana por provisão de Deus. Eu tive que ir para o Carmo. Uma vez era o meu pai que tinha que resolver uma coisa lá. Cada hora era uma coisa. Eu que não encontrava com ele há anos, agora encontrava todo final de semana. E todo final de semana ele falava de Deus para mim. Partindo dele. Chegou no último, ele mesmo fez a oração, que depois ele me contou. Ele falou, Deus, nunca mais eu falo do Senhor para o Juninho. Toda vez que eu falo, ele está piorando. Ele me falava e eu não firmava e piorava. E aí eu me envolvia em festa, balada. E aprofundando o poço. Exatamente. E aí ele teve que vir na minha cidade. E aí ficamos o dia inteiro andando junto, porque ele tinha umas coisas para resolver, de carteira de trabalho, da época que ele trabalhava lá. E eu só observando. Aí ele foi numa loja evangélica. Eu penso, gente, esse cara mudou mesmo. Não é fachada, não. É de verdade. É de verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu não entendia. Cara, como é que pode um cara tão novo assim, religioso desse jeito? Jogar a vida fora. É, desperdiçando, cara. Aí, na hora que a gente saiu à noite, ele pediu uma Coca-Cola. Aquilo, para mim, foi um choque. E ele tomava uma cajibrina. Tomava um arco. Você tomava também, Júlio? Tomava, tomava. Tomava de trabalho ou tomava socialmente? De cair para a rua e ele tem que me carregar. Sério? Porque eu não tinha controle, cara. Eu não consigo te ver assim, cara. É. Hoje, Deus te mudou mesmo, hein? Tem um episódio, cara, que é vergonhoso, mas é necessário. Porque eu sei que tem muita gente que está nessa vida escrava, entendeu? E o pecado escraviza a pessoa, cara. Exato. E tinha uma pessoa numa cidade, não vou falar detalhes para ninguém saber de nada. Sim, sim. Todo mundo até falava que esse rapaz, ele abusava de pessoas. Ó. De adolescente. Tá. E nós fomos na festa da casa dele, mas eu bebi tanto, cara. Eu só sei que eu acordei no banheiro, que me jogaram lá. Fiquei três horas no banheiro, que eles me contaram, para tomar um banho. Não. Entre vômito, banho. Enfim. Acabei de dormir na casa dele, entendeu? Passei a maior vergonha. Os meus primos falaram que ia me buscar. Falaram, nós vamos no baile do Havaí, que era o famoso na época, na cidade. De madrugada, a gente busca. Mas quando eles voltaram, cara, eu estava tão mal, eles não conseguiam. Me carregaram e eu acabei pousando mais. E eles também não deveriam estar muito bom, né? Os teus primos, os teus amigos. Eu não sei. Só sei que fiquei com a raiva deles, porque por que não me buscaram? Deixaram eu dormir na casa desse cara. Só que eu era escravo, entendeu? Do pecado. Eu não tinha controle. E aí o que aconteceu, né? Tudo o que eu fazia começou a dar errado. E eu não sabia, mas a avó, a mãe do meu pai, se converteu, firmou com Deus e orava por mim. E ela começando a orar por mim, ela, na cabeça dela, não estava acontecendo nada. Porque aparentemente eu não demonstrava. Então ela ia lá no meu quarto e lá tinha tipo um santuário, um altar que eu montei ali. Tirei as roupas e tudo. Minha mãe ficava louca com isso. Deixava as roupas em cima da cama. E ali eu colocava uma caveira, incenso queimando, gnomo, onde eu ia tinha que comprar um gnomo, uma bruxa. Gostava demais disso. A minha avó falava assim, Juninho, posso estar orando aqui? Olha, a avó pode orar, né? Na cabeça dela não estava acontecendo nada. Na minha também não tinha efeito nenhum, porque tudo que ela falava entrava no ouvido e saia no outro. Mas na minha vida eu testemunhei o poder da oração. Porque eu colocava um cigarro na boca e eu não sentia mal. Ia ficar com alguém e nunca dava certo. Fui ficando maior careta. Você foi perdendo o gosto pelas coisas do mundo? Cigarro, bebida? Tudo, exatamente. Fui fazer uma maconha, quase morri. Foi uma coisa assim, fiquei cinco horas a cabeça baixa, eu não consegui levantar, não queria que ninguém me levasse para o hospital. Tudo foi dando errado. E eu comentava com os meus amigos, ou vai acontecer uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim. Não sei, alguma coisa vai acontecer. Está muito estranho isso aqui. Na verdade, Deus já tinha um plano ali. E aí eu namorava uma moça nessa época. Minha primeira namorada. E a gente chegou aí no terreiro. Terreiro de Macumba. É. Umbanda. E aí lá, a entidade manifestou e veio conversar com a gente, essa entidade. Só falou coisas boas. Contaram. Nossa, seu pai deve ficar triste, né? Se eu furar esse tanto de brinco. Cara, respeita mais seus pais. Só deu conselho maravilhoso. Falou da gente, eu com essa moça. E fora, vocês formam um casal tão lindo. Não divorcia, não. Quando vocês... Olha, formam uma família. E fica pro resto da vida. Hoje em dia, tanto casal divorciando, né? E ele... Quando ele falava isso, ele ria muito. Uma cisada muito macabra. E bebendo pinga. Naquela hora, ele falou assim, ó, vou dar meu nome. Qualquer coisa que vocês precisarem, só me chamar. Eu vou resolver e vou lá na hora. E aí, aquela semana seguinte, pra mim, foi a pior semana da minha vida. Não sei explicar, mas entrei numa depressão profunda ali. Só pensava em morte. E pensava, vou me despedir da minha família. Vou escrever uma carta pra eles. Escrevi essa carta. Achava que um caminhão ia me atropelar. Qualquer coisa ia acontecer. Mas era um medo terrível. E eu pensei, vou chamar. Eu vou chamar aquela entidade. Ele falou que ia me ajudar. Olha como é que é as coisas. Ele mesmo criou o problema, mesmo, mesmo. Vem com a solução. Na hora que eu fui chamar, alguma coisa falou assim pra mim, não faz isso porque não é de Deus. Não sei explicar como foi isso, mas veio no meu coração isso. E aí, eu não chamei. A minha ex me liga naquele mesmo dia, chorando, e falou, vem cá que nós precisamos conversar. Eu não entendi nada, porque a gente era super bem, vivia bem. E ela falou, olha, eu tô com uma dor de cabeça muito forte. Tô vendo a minha mãe, que já faleceu. Tô vendo no quarto, no corredor. Não sei o que tá acontecendo. E eu acho que a gente não dá certo mesmo, não. Tô falando uma calma assim. Do nada. Quando ela terminou comigo, eu indo embora de bicicleta, eu pensei, eu vou agradecer a Deus. Porque, apesar de não ter dado certo, mas foi um tempo muito bom que eu vivi com ela. Rezei o Pai Nosso, a Maria, a única coisa que eu sabia. Quando eu terminei, de repente, eu ouvi uma voz muito forte. Na verdade, foi a mais forte que eu já ouvi até hoje. E ele falou assim, meu filho, você tem muito valor pra mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Uau! Foi algo tão forte, cara, que no dia seguinte, já contei pro pessoal da escola, ninguém acreditou em mim. E eu chorei tanto com essa voz, cara. Superou qualquer prazer que eu já tinha tido na vida. E eu pensei, eu preciso encontrar esse Deus. Eu sei que é o Deus que criou os céus e a terra. Não tem religião, mas eu preciso encontrar uma forma de encontrar ele. Ninguém acreditou em mim. Eu também tinha vergonha de contar, de ficar insistindo nisso. O pessoal achou que eu tava doido. Só que foi nesse tempo que eu fui encontrando com o meu primo. E ele foi falando, mas eu jamais imaginei que era já Deus me encaminhando. Sim. Eu só queria saber o seguinte, qual é a verdade. Eu quero seguir a verdade. E aí, o que aconteceu? O meu primo, naquela noite que ele pediu a Coca-Cola, que ele já tinha falado pra Deus, nunca mais eu falo do senhor pro Juninho, não quer saber. Ele tá fazendo mal pra ele. Ele vai colher, consequências ruins. Eu fiquei encucado, cara. Eu falei, cara, você converteu mesmo, me conta aí de novo. E aí, ficamos conversando, fechou o bar, fomos embora pra casa. Acabei não dormindo na minha casa, fui dormir na casa dele, já era mais de meia-noite. Ficamos até 10 horas da manhã. E eu só lembro da paz que eu sentia quando eu conversava com ele naquele quarto. Não sei explicar. E ele ia me tirando dúvidas a respeito da minha religião, que eu era espírita. E só sei que ele falou no final assim, Juninho, diante de tudo que você ouviu, agora tem que tomar a decisão. Se você não entregar sua vida pra Jesus, cara, você não vai ser salvo. Você não vai pro céu. Me deu medo aquilo que ele falou. Eu pensei, eu vou morrer a qualquer momento e eu não tô salvo. Vai vir um carro, vai me atropelar, uma bala perdida, sei lá. Qualquer momento, se eu morrer, eu não tô salvo. Essa certeza eu tenho. E aquilo foi me incomodando e ele falou pra mim, não procure igreja. Eu não aguentei. eu comentei com um amigo meu, um primo meu, que trabalhava com meu pai na loja. Um outro primo. E eu falei, Marco Aurélio. Ó, lembra o nome aqui, meu? Exatamente. Marco Aurélio, gente boa. Não era não. Não era não. Teve um passado pesado. Aí ele falou assim, cara, não sei explicar, é coincidência. Um pastor foi tirar foto numa casa aí, um pastor me entregou uma bíblia com o telefone dele. Eu falei, cara, vai buscar essa bíblia agora. Eu quero ir na igreja e ele queria ir na igreja também. Ele tá avisando também. Ligamos pro pastor, o pastor falou, vem no domingo, vocês vão gostar muito, tem louvor, moçada mais jovem. E aí nós falamos, ele falou, eu não tinha coragem, morrendo de vergonha. Pastor, nosso caso é urgente, tem que ser hoje. Eu falei, hoje é curso de oração, não sei se vocês não estão acostumados, mas pode vir. Falei pra minha mãe, meu pai, que eu ia na casa dos amigos, chegamos na porta da igreja, aquele povo orando alto, tava tendo um avivamento. Na época era a igreja presbiteriana e foi onde eu entreguei minha vida mesmo, né, pra Jesus. Mas é a igreja tradicional, mas tava tendo um avivamento naquela época. E o povo orando alto, daquele jeito, eu pensei, Marco Aurélio, se esse povo pôr a mão na nossa cabeça, acho que vai sair um trem ruim daqui, vambora daqui. E a gente foi embora. Vocês não entraram, né, na quarta-feira. Vocês não entraram? Não, ficamos só na porta, os ídolos fechados, pra ninguém ver. Foi chegando domingo, cara, mas foi vindo uma sede de conhecer quem que é esse povo, porque eu pensava, será que todo mundo é igual ao meu primo? Sim. Firmo com Deus, assim e tal. Aí eu chamei o Marco Aurélio, chamei o Bruno Ottoni, que é um grande amigo meu, era o baixista da banda que eu tinha. Se converteu também? Se converteu. Oh, glória. Na mesma hora de que eu, cara. Glória. A avó dele falava assim, eu te pago um salário pra você ir na igreja comigo. Caramba. Ele falou, eu não vou na igreja, não piso na igreja. É a família inteira, evangélico, crente, né? Só sei que terminou, perdão, chamei ele pro culto, ele foi. No caminho a gente pensou, vamos ver se a gente encontra ali uma mulher, uma gatinha. Uma gatinha. Uma gatinha do Replepé. Conservadora. É. Uma gatinha linda. Aí eu firmo na igreja. Então. Tô precisando de umas mulheres 10, gente. Chegamos lá, cara. Ele falou assim, eu vou escolher primeiro, hein? A primeira que ele escolheu, tá casado com ela hoje. Você tá brincando. Com a Bruna. O Bruno casou com a Bruna. Aí, ó. E olha como é que Deus já tava encaminhando. Sim. O meu caso, Deus já tinha outros planos. Deus me deixou ali solteiro uns três anos. Ah, você precisava dar uma melhoria. Porque a Thaís merecia uma coisinha melhor mesmo. A Thaís, você viu, Thaís? Isso aqui tá ao vivo, não sei se você tá vendo, mas vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado? Vai, né? Olha lá, vai. A equipe falando, vai. Thaís, ele precisava melhorar. Você precisava dar uma recuperada. É, né? A Thaís merecia já alguém melhorzinho, né? Aí Deus foi trabalhando. No caso dela só fez aguardar. No teu foi melhorar. Exatamente. E aí, começamos na igreja. E eu contando pra todo mundo que tava indo na casa de amigo. Eu jamais tinha coragem de contar a verdade. E só sei que eu fiquei um mês indo naquela igreja. Toda vez eu ficava assim, maravilhado. Eu penso, gente, esse povo é muito diferente. E a presbiteriana? A que eu conheço. É aquela igreja. Não, é a outra. Aquela é a primeira. Essa que eu tava indo era a segunda. A segunda. Mas é em São Sebastião. Isso. Exatamente. E aí, eu já tava gostando do culto. Mas dentro de mim, lá no fundinho, eu pensava, eu ainda não me arrependi. Eu ainda não decidi seguir Jesus. Eu tô seguindo aqui a igreja, mas eu sei que com Deus não brinca, entendeu? Sim. Deus conhece meu coração. Sim. E aí, um dia, as senhoras lá da igreja me chamaram pra ir numa vigília de oração. Aí, aí o fogo desce. E eu já não estava caminhando mais com os jovens da igreja, porque eles estavam querendo ir pro mundo e eu tava chegando do mundo. Eles estavam com esse papinho. Eles estavam querendo ir pro lugar que você já queria ter saído. Eles estavam curiosos pra ver como é que é o mundão. Entendeu? Então, toda vez que a gente ia pra pizzaria, lanchonete, assunto era só coisa do mundo. E eu tava acabando de vir de lá, então eu tava com sede de Deus. E eu grudei com a terceira idade ali. Entendeu? E aí, elas falaram, vamos com a gente. Eu falei, eu vou. Não sei como é que é, mas eu vou. Eu tava muito curioso com tudo. Era o primeiro a chegar no culto, não faltava um culto, era o mais frequente ali da igreja. Fome, fome e sede. Exatamente. E aí, engraçado que, na hora que, um dia antes da vigília, tava uma passagem de Josué. Santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Uau. Glória a Deus. Cara, eu ouvi aquilo, eu pensei, nossa, pra Deus fazer maravilha, então tem que me santificar. Eu fiquei com aquilo na cabeça, como é que a palavra vai trabalhando. Ela não volta vazia. Nunca. Eu pensei, gente, eu quero que Deus faça maravilha na minha vida, eu vou me santificar então, né? Só sei que, no dia seguinte, foi o dia assim, onde o inimigo tentou de todas as formas, por eu ir nessa vigília. Sempre, sempre. E aí, quando eu tava já me preparando, faltava uma hora e meia pra ir pra vigília, era umas seis horas da noite, à tarde ali, chegou um amigo meu e falou assim, Juninho, tem uma moça doidinha pra ficar com você, cara. Era uma menina que eu queria ficar com ela há muito tempo, e ela nunca deu bola pra mim porque o modo como eu me vesti assustava, entendeu? Então, eu sempre estudei escola particular. Sempre tinha as patizinhas, as patricinhas, entendeu? Mas não pegava nada, entendeu? Não pegava nem gripe. Por isso que eu pensava, quando eu tiro uma carteira de carro, entendeu? Aí eu botei o carrinho e tal. Na cabeça, né? E aí, eu fiquei baqueado, eu pensei, cara, é a chance que eu tenho. Quer saber? Eu vou ligar a mão dessa vigília, cara. Mas aí, eu fiquei nesse embate, nessa luta interna, da carne, o espírito e tal. Eu pensei, cara, se essa menina quiser ficar mesmo, que fique depois, eu vou conhecer o que é essa vigília. Opa! Cheguei na vigília, me senti no peixe fora da água porque eu não sabia orar, não sabia de nada. Eu só tava curioso, eu era o curioso da turma ali. E aquele povo começou a chorar e cantar em plena, era segunda-feira, eu acho, segunda ou terça, começo de semana. Eu pensava, gente, esse povo é muito doido. Será que eles não têm família? Não tem uma vida normal? O maior doido sou eu que tô aqui. Estar aqui orando no meio do sítio, no começo da semana. E eu vendo aquilo tudo, aí o irmão, na minha frente, cara, começou a orar em línguas. Eu pensei, gente, o negócio aqui tem internacional. O negócio aqui tá importante. Tem alguém orando em alemão aqui. Tem estrangeiro no nosso meio. Aí depois, depois eu vou te explicar, meus amigos, depois eu vou te explicar o que que é isso aí. E ela não parava de rir. Quando ela começou a rir, eu pensei, gente, essa mulher tá doida, vai acontecer alguma coisa aqui. E os caras começaram a me cutucar. E eles falaram assim, ó, tá vendo, você começou a rir dessa mulher lá na igreja, você lembra? Porque ela cantou desafinado na igreja. E eu rachei o bico de rir porque ela tava muito desafinada. Agora ela tá rindo pra você, tá vendo? Porque Deus revelou pra ela o que que você fez com ela. Seus amigos botando medo em você. É, inventando. Cara, eu levei a sério aquilo. E eles falaram assim, por falar nele, deixa eu te falar um negócio. Nós estamos saindo de fininho aqui porque tá acabando a vigília. E já começaram a preparar ali o bolo, pãozinho de queijo. Vamos com a gente. Eu não sei explicar, mas veio de forma tão assim, impulsiva, tão natural. E eu virei pra eles e falei, quer saber? Deus vai falar comigo agora. Ó. Eles assustaram e me deixaram lá. Foi a conta deles saírem, eu comecei a sentir uma tremedeira, um frio, assim, não sei explicar. Meu corpo começou a tremer e eu pensei, eu tô morrendo, cara. Eu acho que tá chegando a minha hora porque não tinha explicação, tava um calor e minhas pernas tremendo e nessa hora o povo já tava chorando, o mover de Deus ali, sabe? Deus tava ali presente e eu pensei, eu vou me, eu tenho que me ajoelhar, mas eu pensei ao mesmo tempo, se eu me ajoelhar, eles vão achar que eu quero me converter e eu não sei se eu tô pronto, calma aí. Um monte de coisa passando na tua cabeça, Julinho, você tava bombardeado. Bombardeado, cara. O bem e o mal ali, sabe? E a glória de Deus descendo, se manifestando. tudo aquilo, até que enquanto eu fiquei naquele embate ali, né, sem saber o que tava acontecendo, um moço na minha frente abriu a Bíblia e começou a pregar. E ele abriu ali na passagem que Jesus tava no barco dormindo e os discípulos desesperados porque veio a tempestade e falaram, mestre, o senhor não se importa, a gente tá quase morrendo e Jesus acalmou a tempestade. De forma sobrenatural. Esse cara falou, tem alguém aqui, tem um jovem aqui que tá com a sua vida bagunçada, a sua mente tá tão à turbulência e foi contando. Eu pensava, já contaram de mim desse cara. De forma assim, maravilhosa, eu fiquei hipnotizado ali, eu pensei, nossa, esse cara tá falando comigo, é comigo mesmo. E a palavra foi entrando, entrando no meu coração até que eu ouvi aquela mesma voz que uns dois, três meses atrás eu tinha ouvido. A mesma voz. E ele falou, meu filho, você precisa se arrepender. Uau. Na hora, passou um filme na minha cabeça, assim, de todo tipo de coisa errada que eu fui fazendo e foi então que chegou na parte da maconha, eu pensei, não, esse aqui eu não arrependo. Esse aqui não arrependo. Foi a melhor fase da minha vida. Esse aqui foi bom pra mim. Esse aqui foi bom pra mim, hein? E o outro, é natural. É, tem sempre uma boa explicação, né? Tem sempre uma boa explicação pra você permanecer com o pecado que te adotou. É. Porque não é a gente que adota o pecado, é o pecado que adota a gente. Exatamente. E aí eu fico cuidando e cultivando dele, né? Enquanto você não abre mão ali, Deus não opera. É. É. Eu estava tão forte assim e eu sentindo tanto o amor de Deus ali que eu tomei a decisão. Foi a decisão que mudou a minha vida. Vou abrir mão. E eu falei, esse Deus, por amor a Ti, eu abro mão de todo o meu passado. Foi na hora, tenho certeza, foi a hora que o Espírito Santo entrou dentro de mim. Uau. Eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido. Glória a Deus. E eu saí, comecei abraçando todo mundo, cara. Eu era o seu mais fechado, não conversava com ninguém. E eu começava a falar assim, gente que eu nem conhecia, e eu falava, você não vai entender, Deus acabou de falar comigo. E comecei, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Cara, aquilo entrou assim, meu coração encheu tanto. Amém. Eu comecei a falar palavras para Deus que eu nunca tinha falado. Amém. Não há outro como tu, sabe? Comecei a declarar, comecei a orar pela minha família. Eu, veio meus primos, meus parentes, meus tios, intercedendo por todos eles. Eu fui muito tocado. Glória a Deus. A gente indo embora da vigília, eu olho no meio do mato, todo mundo foi entrando nos carros, um breu, muito escuro. Aí eu vejo lá um velho, lá no meio do mato, olhando para mim, e ninguém via. Um cara chapeludo, ajoelhado, assim, agachado. E eu pensei, lazarento, agora você aparece, né? A vida inteira eu queria ver. Queria te ver. Que enorme, cara. E era ele. Provavelmente te lembrando dos teus pedidos do passado. Ficou lá de fora da vigília. Aí eu comentei com a Graciele, que era uma moça lá da igreja. Inclusive, quando eu pisei na igreja, primeiro domingo, a mãe dela é muito amorosa, muito de Deus. Ela me abraçou e falou, ela estava orando por você. Essa semana, eu fui lá na loja do seu pai, fui imprimir uns xerox, e você me atendeu. E eu senti tanta compaixão de você, com as unhas pretas, roupa rasgada. Glória a Deus para essas pessoas. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Tão novinho, já está entregando a vida assim, para o diabo, para o pecado. E ela falou, estou orando por você. Você veio aqui na minha igreja. Ela não acreditava. E aí eu me agarrei com esse povo. Amém. E aí a filha dela falou assim, Julinho, repreende. É o inimigo. É o diabo querendo te enganar. E eu falei, está amarrado em nome de Jesus. E fui embora. Eu dormi naquela noite, de forma assim, inexplicável. Eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido. Liguei para o meu primo, e aí eu contei o que me falava de Deus. E eu contei tudo. Falei, não acha ruim comigo não, mas eu já estou indo à igreja faz um mês. Me converti. E foi a melhor coisa que eu fiz. Cara, a partir dali eu não consegui segurar mais. Não teve jeito, cara. Eu olhava no espelho, aquele visual, não cabia mais em mim. Falei para minha mãe, mãe, vai no centro da cidade, compra tudo branco, chega de roupa preta, não quero mais roupa preta. Minha mãe falou, o que foi? Depois eu vou explicar, mas assim, foi uma limpeza de dentro para fora. Só queria orar, e aí os evangélicos da cidade começaram a ficar sabendo. Me emprestaram CD de rock para eu me acostumar. Eu ouvia Diante do Trono, eu tinha pavor daquilo. Pensei, gente, eu nunca vou ser um crente desse tipo, não. Eu quero ouvir rock. Muita coisa eu não queria mudar. Não, depois eu só escutava Diante do Trono. É, é uma benção. Na hora que o Espírito Santo vai trabalhar. Mas eu te entendo. E essa foi a transformação. Que coisa maravilhosa, Juninho. Tem muita coisa que você falou que eu não sabia, cara. É. Pô, a gente já conversou muito sobre tudo aí. E aí me colocaram para cantar na igreja. Esse foi um erro, né? Mentira, mentira. Não, mentira. Foi porque eu cantava tudo errado. Mentira, mentira. Esqueci a letra. Mentira. O Juninho tem... A gente tem algumas passagens muito interessantes no Evangelho, né? A gente convivia... Durante um tempo a gente conviveu mais próximos, né? Porque você estava em Ribeirão. Na verdade, você vinha em Ribeirão fazer o quê? Não sei. Mas você ficou um tempo em Ribeirão, né? Não, eu vinha na igreja, fiquei. Mas morando em Ribeirão com o Renato. Não, morei um mês só. Ah, morou um mês. Porque eu lembro que a gente tinha a reunião de estudo bíblico que você estava. Você ia na rede de jovens, às vezes. Foi o Fábio, o Renato, que me apresentou a igreja. Aí eu te conheci. A gente fez encontros juntos. Enfim, acampamento. É. E aí a gente deu uma sequência. Mas a todo momento, a imagem que eu conhecia da tua história, a gente ficou amigo, acabou conversando bastante. É. Mas o que mais me chamava atenção no teu comportamento era essa entrega mesmo, principalmente de oração. De fechar os olhos ali, realmente buscar a presença de Deus. e foi isso. Isso é uma marca do teu ministério, não é? Uma das marcas que eu creio que o teu ministério tem é essa busca de Deus mesmo. Você nunca, pelo menos que eu me lembre, nunca te vi não buscando a Deus antes de qualquer coisa. Até hoje eu tenho essa imagem sua. Que bom, estou feliz, cara. Preciso tomar uma decisão, vou buscar Deus primeiro. Vamos para um culto, vou buscar Deus primeiro. Eu lembro que a gente foi fazer uma live, você teve o cuidado de me ligar. Está certo que por conta de alguns ajustes e cuidados, mas eu lembro que você teve o cuidado de me ligar, de a gente orar. Nossa, foi isso. Antes da live, eu quero te ligar. A gente conversou, a gente orou. E falou, meu, a live vai ser uma bênção. E foi uma bênção mesmo. Então, uma coisa que eu guardo muito do teu ministério é isso. Eu busco a Deus primeiro antes de ir para qualquer lugar ou fazer qualquer coisa. Então, isso é uma marca que talvez você está trazendo desde quando você se converteu. Estamos recebendo aqui... Como é ao vivo, gente? Eu não vou fazer graça, não. O trem é ao vivo. Está aqui o cara que eu vou gravar daqui a pouco com ele. Meu amigo, meu irmão, Renato Reis. Vem cá. Dá um abraço do Juninho. Vem cá em mim também, não é, meu? É ao vivo. Tem que fazer ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Passa na frente da câmera. Valeu, meu irmão. Pode mais. E aí? Onde é, Gigi? A câmera aqui tem uma que baixa aqui. É uma ao vivo ali. Fala, galera. Beleza? Onde é, Gigi? É? Já, já, ela fica para o lado. Está subindo? Depois eu vou gravar. Eu vou gravar com o Renato Reis daqui a pouco. Eu não sei por que dia que vai para o ar, mas vamos gravar. Aí eu vou gravar com a Thaís, esposa do Juninho, com a Gegé, esposa do Renato, e com a minha esposa, Tati. Só eu de homem. Vocês imaginam quando esse episódio for para o ar. O que vai acontecer? Vamos aí. Juninho, passando essa fase da experiência de ter se convertido. A gente está aqui com 46 minutos. Pessoal, é o seguinte. O chat está aberto aí para a pergunta, gente? Está aberto? Está não? Abre aí, gente. Pode fazer pergunta. Eu vou precisar botar o óculos para depois ver as perguntas. A Tati Baldan já mandou. Matheus Teixeira. Eu só vivo de cabeça baixa. Eu não consigo encontrar o meu propósito. Você vai encontrar hoje, em nome de Jesus. Então, assim, pode mandar perguntas, tá, gente? Pode mandar perguntas para o pastor Antônio Júnior ou para mim. Manda para ele, né? Porque é o convidado. Então, você pode mandar pergunta aí. Divulga o link dessa live para as pessoas que você quer que sejam abençoadas. Então, a gente ainda vai orar. Tem uma palavra de Deus para você esse ano ainda. Não precisa terminar esse ano de 2022 de qualquer jeito. Você pode terminar na presença de Deus, com o milagre de Deus na tua vida. Eu estou sendo muito tocado aqui pelo que o Juninho está falando. E eu tenho certeza que você aí na sua casa também. Juninho, vamos lá. Passou o processo de conversão, a experiência com Jesus. Teve um período que você também passou pelo vale. Muitos, né? Muitos, né? Muitos. A gente até estava antes de começar a live. Inclusive, gente, era para começar 1h30, religiosamente 1h30. Deu problema aqui no link. Aquelas coisas que só acontecem quando você quer liberar a palavra de Deus para abençoar alguém, né? São as lutas, as batalhas. Mas a gente ficou dando risada aqui, porque sabia que Deus ia mover. E foi uma benção. E os vales, eles fazem parte da vida. A gente estava falando disso antes da gente começar a live. Você passou por alguns. Eu passei por alguns dos vales, né? A gente passa sempre. Mas teve um momento onde você tinha muito de Deus para falar. E parece que Deus... Parece não, né? Com certeza, Deus, com seus propósitos maravilhosos, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Exatamente. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos dele mais elevados. E aí parece que você tinha muito de Deus para falar e os ouvidos se fecharam. E aí tinha mais algumas coisas que aconteceram. E de repente, aquele homem de Deus que estava naquele fogo, buscando a presença de Deus, fica até de cama. Mas ali também é uma virada de chave na tua vida e tudo começa a acontecer, né? Exatamente. Fala um pouco disso daí para a gente, Ani. Então, aí eu me entreguei minha vida para Jesus. Não, não gosto. Não gosto de café. Não gosto de café. Quer água? Quer água com gato? Quer fruta? Tem uma garminha. Quer alguma coisa? Quer um abraço? Não, não quer nada. Me arruma um café, gente, por favor? Aí, Marco. Deus foi fazendo a obra. Foi transformando a minha vida através de muita aprovação. Muita aprovação. O inimigo se levantou muito. Ele não queria que eu... Ele sempre se levantou, né? Ele não quer perder a gente, né? Exatamente. E quanto mais eu estava, assim, querendo me libertar, foi como o caso de Faraó, com o povo hebreu, aí que o Faraó se levantava mesmo, e Deus sempre dando vitória, mas sempre vindo as lutas. E a partir disso, eu fui me envolvendo mais e mais com Deus, sabe? Então, tudo foi cooperando para o bem, e aí Deus começou a falar comigo, né? O que que ele tinha para a minha vida. Quanto mais eu buscava, né? E aí Deus falava que eu ia pregar para a multidão, gente do Brasil, fora do Brasil. E eu ficava maravilhado. Eu pensava, como que vai ser isso, né? Como e quando, né? Como e quando. Não sei quando vai ser. Começa logo, Deus. Exatamente. E é por isso que hoje eu vejo, por que que Deus não revela muita coisa para nós? Porque se Ele revelar muita coisa sobrenatural, a gente vai ficar tão confuso, a gente vai ficar travado. Porque a gente vai ficar pensando só naquilo, no que Deus tem, e a gente não vai viver, porque nós estamos nessa terra ainda, não precisamos viver. E foi o que aconteceu. O pouquinho que Deus falou foi o suficiente para que eu ficasse, assim, muito confuso. Porque eu pensava, gente, mas Deus falou que eu vou pregar para a multidão, então será que eu tenho que fazer a minha parte? Como que eu faço? Mas em tudo isso, era o propósito de Deus. E aí, eu contei para a minha família, para os meus pais, o que aconteceu comigo, toda essa história, e eu falei, olha, Deus me chamou para ser pastor, e é o que eu sinto mesmo, eu gosto de conversar, dar atenção para as pessoas, ajudar, e aí meu pai me liberou, e ele falou, olha, eu vejo, nós percebemos isso na sua vida, em todos esses anos, a gente percebeu que é isso mesmo, você tem um chamado de Deus. Então vai fazer a missão. Eu já não estava trabalhando direito, não gostava muito de trabalhar assim, nunca me encaixei, não estava indo bem na faculdade, estava já no terceiro ano de publicidade e propaganda, e então você imagina, eu pensando assim, eu tenho que dar um bom testemunho, para minha família principalmente, eu tenho que ser exemplar na escola, no trabalho, e eu não estava conseguindo ser. Então eu me sentia mal demais, mas o único refúgio era a oração. Então eu sempre orava, Deus, mas, e ao mesmo tempo, me enchendo de Deus. E aí, por causa dessas provações, eu fui percebendo que muitas vezes eu experimentava coisas que o pessoal da igreja não experimentava. Uma glória, uma presença de Deus, quantas vezes Deus me visitava e eu pensava, Deus, e eu falava, Deus, você precisa me usar para levar isso para as pessoas. Então eu sempre me enchia muito e não sabia como transbordar na vida dos outros. Não era a hora ainda. E aí eu fui fazer o seminário lá na Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Fiquei lá fazendo, me enchendo mais ainda, ouvindo palavras, ministrações, aprendendo de Deus, e quando eu voltei, eu já voltei mais frustrado ainda, porque lá eu tive um relacionamento, namorei uma moça, deu errado, e não sabia por onde começar, não sabia se eu ia pertencer em algum ministério da igreja, ou se ia ser algo particular, não sabia de nada, estava perdido. E aí numa vigília de oração, esse mesmo homem que foi usado, o Pedrinho, ele foi usado na minha conversão naquele dia, naquela noite, da vigília. Naquela mesma vigília, Deus usou ele também, sabe? E aí ele falou assim, meu filho, foi eu que te trouxe de lá, ele não sabia de nada. E eu te trouxe de lá porque eu tenho uma obra para você nessa cidade. Amém. E a partir de hoje eu começo a restaurar a sua vida. Então, aquela noite foi a virada de chave, entendeu? Porque lá no acampamento, que era o acampamento de carnaval, lá no Manaim, a Thaís já estava lá, então ali já começou a restaurar a vida sentimental. Uma semana depois, o pastor da nossa igreja, o pastor de mar, me chamou para ajudar com os jovens. Sim. Então eu fui me encaixando, foi as peças começaram a se encaixar. Só que aí, eu comecei a pregar e todo sábado, né? Nos jovens. Isso. Isso durou sete anos. Que Deus me preparou na escola. Inclusive você me levou algumas vezes lá. Isso. Foi você que me levou, né? Alguém me convidava. Acho que foi, eu com o Renato, a gente ia. Ah, vocês dois doidos. Sem juízo. Sem juízo. Dois sem juízo. E aí, ali para mim foi a maior escola, cara. A maior escola. Porque ali, assim, ó. Às vezes não ia ninguém me ouvir. Às vezes ia duas pessoas, três, cinco. Às vezes ia só o Renato para me dar apoio. Às vezes ia o Renato com a Gegé, com a esposa dele. Para não me deixar sozinho. Eu vou te falar uma coisa. Eu preparava as mensagens segurando o choro. Porque eu pensava, meu Deus, eu vou pregar para pouca gente. Não sei se eu estou no caminho certo, se não estou. Mas Deus sempre me sustentando. Quando eu pensava em desistir, teve uma noite específica. Você quer falar? É, não, eu ia falar o seguinte. Quem ouve o Juninho falar, ele não precisa de legenda. Mas quem ouve o Juninho falar... Meu Deus, eu estou preparando uma palavra para pregar para pouca gente. Esse pouca gente ou muita gente que o Juninho está falando, não é a quantidade de pessoas que estão lá para ver o Juninho. é a quantidade de pessoas que vão ser impactadas pela palavra que Deus deu através da vida dele. Porque você nunca foi de querer ficar multidões de pessoas. Não, não, não. Então, quando você ouve ele falar, ele queria pregar para muita gente. Não é nada de ele. Não para com esse negócio de mimimi. Não é muita gente. Isso, me corrija aí. Me corrija aí, porque às vezes a gente fala... Porque senão vai achar que... É, o pastor prega para pouca gente. Ele não prega? Prega, lógico que prega. A questão não é muita gente ou pouca gente. A questão é, eu tenho uma mensagem que eu quero impactar uma geração. Eu não quero ter uma multidão de pessoas para me ver e me aplaudir, mas eu quero ter uma multidão de pessoas que vão ser impactadas pela palavra de Deus. Exatamente. E esse é o que queima no meu coração também. Então, às vezes, você está em casa ouvindo... Ah, eles querem muita gente. Não quer muita gente. Eu quero gente para ouvir o que Deus tem para falar, não é, Juninho? É isso, não é? É, você não quer reconhecimento. Exato, exato. Você quer transformar vidas, cara. Exato, exato. É o que Deus põe no coração e queima, né? É. E também porque eu pensava, nossa, mas eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Porque Deus colocou um sonho tão grande no meu coração e nada frutifica, cara. Nada dá certo. Isso durou sete anos. Então, quem me vê hoje, com 20 milhões de seguidores, a pessoa pensa... 20 milhões de seguidores? Foi fácil, né? Somando, né? As redes sociais. Ele fala assim... Ah, é só manso, é só mal. Aí a pessoa pensa, ah, tudo deu certo, tudo foi fácil. O Renato está aqui. Foi o meu maior parceiro de oração. É. Então... Ele gosta de oração também. Gosta. E aí, ele sabe o que a gente enfrentou junto, sabe? Cara, foi prova atrás de prova. É deserto que terminou aqui. Já começa o outro no dia seguinte, entendeu? Ou no mesmo dia. No mesmo dia. Não acaba. Não acaba, entendeu? Você está trocando o sofrimento por outro, um deserto por outro, né? E aí, exatamente, tem uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz assim, quando Deus quer usar um homem, ele quebra ele em mil pedacinhos primeiro. Uau. Então, Deus me quebrou assim, ó. Você é o príncipe do evangelho, né? Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Então, já teve gente que falou, pastor, mas você não tem vontade de fazer algo a mais, de querer aparecer mais. Você não deixa subir para a cabeça. Eu sei o que eu passei. Isso aqui, aquilo criou uma base para mim, entendeu? Não tem motivo nenhum de eu querer glória para mim. Eu sei onde Deus me encontrou. Eu sei de onde Deus me tirou. Uau, isso é pesado. E aí, eu voltei e comecei com esses jovens. Eu me lembro de uma noite específica, que eu já não estava suportando mais, cara. Pregando, eu me sentia um lixo. A pior pessoa. Eu ministrava louvor, eu tinha um coach pessoal, né? Era o Renato. Eu tinha um mentor. Eu ministrava louvor na igreja, cara. E eu, assim, o pessoal comentava. Nossa, como Deus falou comigo. Eu não era pastor na época, né? Juninho, cara, Deus te usou. Aquilo para mim não entrava na minha cabeça. Porque eu pensava, a pessoa está me falando para me agradar. Ela sabe que eu estou mal. Passa um fio. Ela quer me agradar. Ela sabe que eu estou mal, ela está fazendo isso só para me acalmar, né? Para curar a minha ferida. Exatamente. Só para me abençoar. Mas eu sei que foi uma porcaria. Eu me sentia assim e nada mudava isso. Aí quando eu saía ali do púlpito, o Renato já estava me esperando. Porque ele já sabia que eu estava depressivo. Então ele já vinha me levantando. Cara, foi bênção. Meu irmão, Deus te usou. Né, Renato? O Renato está aqui rindo, gente. E eu falei, não me usou. Nossa, cara, foi um fiasco, foi um fracasso. Ele falou, não foi, foi de Deus. Então, assim, eu agradeço muito a vida dele, cara. E eu também. Renato, você podia vir aqui. Foi muito usado. Quer vir aqui, não? E aí, Marco? Em tudo isso, Deus foi trabalhando. Foi me preparando. E por muitas vezes eu pensei, acho que não vai acontecer. Porque dependeria de mim. E eu não tenho a capacidade que Deus está querendo que eu tenha. Mas é aquilo que eu te falei agora mesmo. Quanto mais natural, mais vem um sal. Quanto mais Deus usa. Quanto mais improvável, mais Deus vai usar. Eu nunca tive esse perfil de pastor. Nunca gostei, até mesmo pelo visual, de ficar usando terno. Eu nunca me encaixei nisso. O estereótipo você está falando. Quando eu decidi me assumir que Deus me chamou para pregar na internet, eu tive que pôr o nome pastor. Então, aquilo foi uma luta interna. Porque quando alguém me chamava de pastor, a partir daquilo, eu queria colocar minha cabeça debaixo da terra. Morrendo de vergonha. Mas eu pensei, eu preciso assumir o que Deus me chamou. E o que acontece? Aí eu comecei nesse trabalho, só que nem a liderança me acompanhava mais. Porque... Eu imagino, devia ser chato mesmo me ouvir. Porque não é possível, ninguém me ouvia. E aí, eles fizeram a reunião e abriram o jogo. E contaram, olha, nós estamos aqui para te dizer a verdade. Suas pregações são chatas. Dá sono, ninguém suporta te ouvir. Você está percebendo que nem a gente está indo nos seus cultos, cara? Eu falei, eu estou percebendo mesmo. Falei, então, nós estamos te dando a resposta aqui. Você não tem chamado para pastor. Tira este trem da cabeça. O pessoal tranquilo, o pessoal sendo usado pelo Senhor para tratar da tua vida. Hoje dá para entender isso. Mas quando você ouve, é rejeição pura. Eu não sei de onde eu tirei força. Porque eu já me sentia mal. Ainda ouvi umas palavras dessas. Sem, como eu falo, sem rodeio. Falaram na lata. E eu virei para eles agradecer ainda. Eu falei, obrigado, porque vocês falaram a verdade. Eu preciso saber o que vocês acham. Vocês não são obrigados a gostar de mim, nem das minhas mensagens, entendeu? Eu dei o meu melhor. E fui embora. Eu já fui embora. O meu cunhado estava comigo. O meu cunhado já entrou no carro, Juninho. Não fica mal, não, cara. Não fica mal. Ele já viu que eu ia afundar. Passaram-se duas semanas. O que eu falava com a Thaís era o seguinte. Eu não piso mais naquela igreja. Povo ingrato. É por isso que aqui é tudo frio. Merece mesmo o que eles vivem. Essa vidinha medíocre. Isso era a carne pura falando. Não. Era o sofrimento. A ferida teve voz. Cara, nunca me apoiaram em nada. Vim com um monte de ideia de Belo Horizonte. Nunca quiseram nada. Resumindo, fiquei com esse discurso. A minha esposa falava, Juninho, se você não perdoar, aí você vai perder a bênção. Eu falei, não, mas eu já perdoei. Mas lá dentro... Perdoei, mas não piso mais lá. É. Perdoei, mas eles que vivem a vida deles lá e eu aqui. Exatamente. É um perdão meia boca, né? Mas, na verdade, depois eu já pensei muito sobre isso. Na verdade, eu estava com raiva de mim mesmo. Porque... É. Mas isso é revelação. Não, a minha experiência. A minha experiência. Eu estava com raiva de mim porque, realmente, se eles falaram aqui, tinha alguma razão. Devia ser chato mesmo ficar me ouvindo. É... Eu não levava jeito, realmente. Cara, eu estava com raiva de mim. Por que eu não sei entender os planos de Deus? Por que Deus promete uma coisa e a gente não consegue fazer o que Ele pede? Por que eu nunca consigo atingir o nível de santidade que Ele deve estar esperando que eu atinja? Fiquei nessa frustração. E eu falei assim, Deus, então, se o Senhor me escolheu mesmo, me mostra. Me dá uma luz. Porque agora eu já vou cancelar. Não quero ser mais líder de jovens. Se bem que, depois, a partida ali, continuei ainda mais um ano ainda. Sendo torturado. Mais um ano. É. E aí... Não basta ter a prova. Você tem que passar pela prova e ser aprovado ainda. E aí, num domingo de manhã, foi quando Deus me deu a abrir um caminho novo, entendeu? Vai pra internet. E aí Ele falou muito claro comigo. As pessoas não querem te ouvir na igreja? Cria uma página no Facebook que, por lá, eu vou começar a te usar na internet. E foi aí que eu tomei essa decisão. Criar a página no Facebook. No começo, ninguém curtia. Eu pensei, vamos morrer de vergonha aqui, porque agora eu falei pra todo mundo que Deus falou comigo. Mas eu persisti. Faz quanto tempo, Geni? Foi em 2013. 13. 9 anos. 22? 9 anos. 9 anos atrás. E passaram rápido, hein? 9 anos que passaram muito rápido. E aí foi um crescimento que... E aí eu acreditei na palavra que Deus me deu. Entendeu? A partir daí, os frutos vieram. E tudo... Eu não sabia nem como ser usado por Deus. Como... Que palavra eu tenho que entregar. Então, eu fui falando de mim mesmo. Então, eu chegava da empresa do meu pai. Ligava o computador. Lá para as 6 horas da noite. E começava a escrever. Tudo que eu tinha vivido no dia, eu lançava a semente. Se eu tinha passado por uma grande frustração. Um exemplo. Eu já digitava. Ó, você que está se sentindo frustrado. E eu fui jogando desse jeito. E eu fui vendo. Inclusive, depois Deus me confirmou. Que essa é a maneira dele usar também. Existem várias. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Está escrito assim. Deus nos consola em todas as nossas tribulações. Amém. Para que depois possamos consolar os outros. Com a mesma consolação que a gente recebeu de Deus. Amém. Então, eu fui consolado. Passei por uma experiência. E aí eu jogava aqui. Aí começou, cara. Aí não parou mais. As pessoas... Nossa. No começo achavam que era padre, né? Por quê? Por causa do PR, né? E aí depois eu tive que trocar para pastor mesmo. Embora a abreviatura que fala, né? De padre não é PR. Mas enfim, tudo bem. As pessoas confundem mesmo. É PR. É PR. É. Mas as pessoas confundem mesmo. E as pessoas falaram. Meu Deus. Deus acabou de falar comigo. Não tem explicação. Eu estou passando exatamente por isso. Então, Deus me deixou experimentar muita coisa. Sim. Para eu saber o que as pessoas estavam passando. e conseguia ajudar elas. Então, eu ia no alvo, cara. No alvo. Eu já sabia, assim. Deus vai me usar. E você estava sendo levado cada vez mais no limite, né? No limite do limite do limite. Às vezes da rejeição. Às vezes da indiferença. De você estar na comunidade, na igreja. E as pessoas nem notarem você. Não te ouvirem. Te rejeitarem. E dentro da tua própria casa ali. E você já com uma característica assim também, né? Que você vai falando. A gente vai percebendo. Você vai dizer, pô, um cara tímido. Um cara que não se reconhece. Um cara que tem dificuldade de reconhecer as virtudes. Porque todos nós nascemos com dons. Todos nós. Que Deus dá. Os talentos. A competência. A capacidade. A gente vai desenvolvendo. Mas a gente nasce com dons de Deus mesmo. Com talentos que Deus já nos dá. Mas a gente não reconhece. E aí você já começa a ter dificuldade aí, né? É. É como uma semente, né? Sim. Na semente já tem tudo ali. O DNA dela. Do que ela vai ser um dia. Só que está oculto. Está escondido. E cada um de nós tem muitas coisas preciosas dentro da gente. A gente nem sabe que tem. Sim. Então eu comecei a escrever. Eu gostava já de escrever. De todas as matérias. A única que eu ia melhorzinho. Era português. Era português. E então eu fui pegando a prática. Fui melhorando. Hoje eu olho meus posts. Quando eu comecei. Nossa, eu escrevi muito mal. Eu falei até com o Davi que está aqui. Eu falei para o Davi. Eu falei, Davi, você tem que começar, cara. Porque lá na frente você vai olhar para o que você fez hoje. Você tem que sentir vergonha. Aí eu falei assim, mas por quê? Porque você começou. E aí você vai evoluindo. Não tem como você vir para o outro, cara. Tem que ter um ponto de começo. É o que você está falando agora. Quando eu olho para aquilo que eu fiz lá atrás. Quando eu comecei. Nossa, me dá até vergonha do que eu fiz. Mas eu fiz. E esse é o grande problema das pessoas. A única certeza que você tem que ter. Quando você olhar lá atrás. É de que lá atrás você estava com a essência. É. Sim. Não era algo, sabe. Você estava transmitindo a verdade. Eu entreguei aquilo que eu tinha. Aquilo que eu tinha. Eu entreguei aquilo que eu tinha. Então eu olho. Olha, eu vou te falar a verdade. Eu olho muitas vezes as minhas mensagens de antigamente. E eu penso. Eu preciso voltar a ser quem eu era. Amém. A essência está ali. Porque é muito fácil você se perder. É. Entendeu? Você mudar a rota. É. Então eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Sim. Eu não tinha muita coisa que eu tenho hoje. Mas eu tinha uma essência. Nossa. Um fogo de querer ajudar. Isso não pode sumir. Então eu estou sempre aprendendo com o Juninho lá de trás. Sim. E a gente não pode esquecer. De novo. A gente não pode esquecer de onde Deus nos encontrou. De onde Ele nos tirou. E o que Ele começou a revelar lá atrás. Porque Ele vai continuar sendo o mesmo. Tem uma história que eu nem vou comentar aqui. Sobre a questão de Deus ser atemporal. Que é uma doideira. Porque o Deus de lá de trás é o mesmo de hoje. Vai ser o mesmo de sempre. Quem muda sou eu. Porque Deus não muda. Então eu vou num processo de evolução. Mas o grande problema de alguém que ninguém queria ouvir. Que teve uma reunião do presbitério. Para dizer. Escuta aqui. Sua pregação é muito chata. Então você não vê que ninguém está vindo aqui na igreja. Obrigado por vocês terem sido sinceros comigo. Pelo menos verdadeiros e tal. Que cai de cama e Deus fala. Ninguém quer te ouvir? Eu vou te dar um caminho. E hoje tem 20 milhões de pessoas que te acompanham. Tinha algo ali que já existia. E que Deus te provocou. Para você entender qual era o caminho que Ele queria te mandar. Só que naquele momento onde você está passando pelo vale. Você fala. Cara, ninguém me ouve. Ninguém me quer. Eu sou ferido mesmo. Eu não tenho talento nenhum. Eu me enganei. Eu achei que Deus tinha falado comigo. Deus não falou nada. É louco isso. Exatamente. E hoje eu vejo que o segredo, se existe isso, o segredo do sucesso, é que eu estou andando em cima de uma palavra. Amém. Entendeu? Quando eu me sinto confuso, eu procuro me lembrar. Mas peraí, mas Deus falou que vai me usar na internet. Entendeu? Eu busco lembrar lá do início. Amém. Então, fica um recado para quem está nos ouvindo. Quando a pessoa se sente confusa e realmente, se existe um povo confuso, muitas vezes é o cristão. Entendeu? Porque Deus dá uma palavra e não revela todo o plano. Sim. Aí, no meio da confusão, a gente tem que ter uma âncora, entendeu? Não, peraí. Mas Deus falou. E se você se firmar nessa palavra e vai batendo contra a rocha ali, o monte vai sair da sua frente, entendeu? Amém. Então, muitas vezes eu sentia confuso, mas eu pensava, não vou parar. Vou continuar, porque Deus me deu a palavra. Amém. Eu não estou aqui porque eu quis. Eu nunca planejei isso, entendeu? Mas Deus me chamou. Então, isso me fortalece muito, sabe? Amém. E hoje, para a galera que está aqui, a gente está com uma hora e dez de live. Tem pergunta aí? Tem? Então, manda aí. A gente está indo para quase no ponto de terminar a live. Mas vamos lá. Manda a pergunta aí. Doutor Renato Silveira. Doutor Renato Silveira. Pastor, o que o senhor fala para quem sente um chamado, mas sente totalmente incapaz? O que seria o doutor Renato Silveira, né? Vamos começar a pensar nisso. Pastor Antônio Júnior, o que o senhor fala para quem sente um chamado, mas sente totalmente incapaz? Totalmente incapacitado. O que você falaria para o Renato Silveira e para as pessoas que estão vendo a gente? Seja você mesmo. Faça o que vier no seu coração, porque é aquilo que eu te falei lá no começo, nem estava gravando, né? Quando você sente um desejo muito grande de transmitir uma mensagem, é ali que o Espírito Santo vai cooperar. Mesmo que não venha os frutos aparentes. Mas, com certeza, aquilo vai tocar, porque tem verdade naquela palavra, né? Agora, Deus chama os incapacitados mesmo, né? Porque até hoje eu me sinto incapaz. Amém. Entendeu? Amém. Para ser sincero, parece que o tempo vai passando e a gente sente mais o peso ainda, sabe? Da responsabilidade. Verdade. Verdade. Da dependência de Deus. É muito difícil eu desligar totalmente. Sabendo que tem tanta gente precisando de uma palavra, ao mesmo tempo eu descanso o coração sabendo que não sou eu que vou fazer a obra. Mas é um peso. Então, eu continuo me sentindo incapaz, mas eu continuo fazendo mesmo assim e sendo natural. Entendeu? Eu não tento mais. Eu já cansei de tentar ser alguém. Já me comparei muito. Às vezes, vamos supor, eu via você pregando, talvez já tenha acontecido isso, não lembro. Eu me sentia mal, porque eu pensava, eu não consigo ser que nem ele. Eu não consigo ser que nem você, Marco. Entendeu? E você está fazendo uma analogia, né? Não, talvez eu até pensei sim. Entendeu? Sério mesmo. Porque, inclusive, você prega muito bem. Amém. E eu me sentia muito mal e eu pensando, nossa, o Marco, olha para você ver, sendo tão usado. Está tendo cura aqui, gente. Então, eu me cansei de comparar, entendeu? A comparação não é de Deus, não, cara. Esse negócio de comparar não é de Deus, não. Já teve muita gente, inclusive, por ser tão natural o que eu faço, de pessoas se assustarem e pensarem, nossa, esse aí que eu passo tentando junto? É. Já vi comentários. E esses comentários parece que eles brilham no meio dos outros. Ah, sim. Tem 100 pessoas te reconhecendo ou reconhecendo Deus na tua vida. Mas tem um que fala, hum, eu achei que era mais. Pronto, esse aí você leva para casa. Exatamente. E vai dormir com ele, acorda com ele. É terrível, terrível. E aí um específico foi esse. O cara falou, nossa, gente, esse aí que é o pastor Antônio Júnior, a mensagem dele é tão fraquinha, tão simples. De tanto eu ficar pensando nisso, eu pensei, quer saber, cara? A minha mensagem é simples. Fraquinha não, mas é simples. Ah, sim. Ela não é fraca porque é de Deus. E é simples porque é dele também, né? Exatamente. Amém. Tem alguma outra pergunta aí, equipe? Sim, tem. Qual? Ela teve um no começo da live. Ahn? A G. Santos perguntou assim, pastor, só entra no céu quem for batizado? Pastor Antônio Júnior, né? A G. Santos perguntou lá no começo da live. Só entra no céu quem é batizado? É, o que acontece? O batismo, ele não salva ninguém. Entendeu? Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz lá em Hebreus que o povo atravessou, o povo hebreu atravessou o mar vermelho como se fosse um batismo. Ele representava o batismo. Só que aquele mesmo povo não entrou na terra prometida. Sim. Entendeu? E o que acontece? O batismo, ele não salva a pessoa. Tem muita gente que é batizada e vai para o inferno. Sim. Entendeu? Provavelmente Judas, que era um dos discípulos, ele se batizou junto com os outros discípulos e não foi salvo. Então, o batismo é necessário sim, porque é uma ordenança de Deus, né? Até Jesus batizou, quem somos nós para negar o batismo? Sim. Só que ele não salva. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Só que aí ele continuou dizendo, quem não crer será condenado. Sim. Ele não disse, quem não crer e não for batizado será condenado. Sim. Ele colocou só o crer. Por quê? A salvação é só por Jesus, é pela fé em Jesus. Então, não é pelo nosso mérito, não é porque eu me batizei que agora ele vai me salvar. Não. Ele me salvou porque Cristo morreu em meu lugar. Amém. Eu vou fortalecer essa história, porque a minha mãe, eu vou contar agora uma historinha. A minha mãe, ela não era cristã evangélica. Eu não vou contar meu testemunho aqui, mas assim, eu já fui muito louco também, já fiz muita besteira, quase de cabo da minha vida. E eu peguei a minha mãe, ajoelhada na minha cama, orando por mim, voltando de manhã para casa, depois de ter usado droga, eu falei, terrível assim. E eu cheguei em casa, louco, que nem o Batman, e no meu caso era cocaína, não era maconha, era um negócio mais pesado. Aí eu... Droga é droga, né? Não é pesado, não é leve, mas é uma porcaria. É, mas destrói mais, né? Destrói mais, é. E aí eu cheguei em casa, no meu quarto, minha mãe estava ajoelhada na minha cama, de joelhos, chorando na minha cama, para que Deus, na crença dela, me livrasse de morrer, que eu ia morrer. Só que a mesma... A minha mãe também me viu pregando na igreja. Eu me converti. Também abandonei tudo quando eu me converti. E um dia eu fui pregar, foi a primeira vez que eu fui pregar na igreja, em Ribeirão Preto. E aí eu subi no altar, quando eu olhei para a galera que estava sentada, minha mãe estava sentada lá. Até tomei um susto. Então minha mãe orou por mim, sem ser evangélica, e acabou me vendo, me convertendo e tal. E a minha mãe teve câncer na pleura. E foi uma metástase, aquilo foi tomando conta dela. E eu tive muitas experiências com Deus, nesse período que minha mãe estava fazendo quimioterapia e tal. E, num determinado momento, a minha mãe aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Só que ela já estava muito debilitada. E ela aceitou Cristo. E dava para perceber ali... Eu costumo dizer o seguinte, a gente vai tomar... Eu ouvi isso uma vez, né? A gente vai tomar três sustos quando chega na agora. O primeiro é olhar e ver aquele irmãozinho da igreja, que vivia com a mão para o alto, adorando ao Senhor. O cara não está na glória. O primeiro susto. O segundo, aquele irmãozinho perdido, cabeçudo, pecador, de repente o cara está na glória. Você vai falar, nossa, aquele irmãozinho santo, que imaginava que era santo, não está. O irmãozinho perdido está na glória. E o terceiro susto é, eu estou. Porque, às vezes, a gente também fica pensando que está salvo. Se a gente não alinhar a nossa vida também direitinho, está correndo risco. Mas a minha mãe, essa eu tenho a convicção de que ela foi salva, cara. No leito de morte mesmo, assim, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E passou poucos dias ali, ela morreu. Ela não teve tempo de batizar. Ela não teve tempo de descer as águas. Mas, naquele momento, eu creio que a confissão de fé dela a salvou. Então, fortalece o que você acabou de dizer. Se a pessoa creu, ela se arrependeu dos pecados dela, mas não deu tempo de se batizar, cara... Ela está salva, né? Está salva. E aí, passei pelas águas ou não, né? Agora, se ela tem a oportunidade, então ela tem que se batizar. Exatamente, exatamente, exatamente. Tem mais alguma pergunta? Senão, já estou indo aqui para a gente, para o momento que eu mais queria. Tem? Então, é a última, vai. A última pergunta. Tem uma pergunta aqui, antes também, da Silvonete Beliz. Silvonete Beliz, conheço, hein? Conhece, ó. Conheço. Passa, como você lida com essa transformação que Deus fez na sua vida e com o sucesso que o senhor tem nas redes sociais, com tantos seguidores que o segue hoje? Como é que você lida com tudo isso, Juninho? De ter muitos seguidores e ter passado aí. Eu devolvo a glória para Deus. Eu tiro o foco de mim. É. Porque eu sei da minha incapacidade. Amém. E eu sei que todo esse sucesso é por causa da palavra de Deus. Amém. É por causa da obra que Deus quer fazer. E eu sei que eu sou só um vaso. E Ele poderia usar qualquer outra pessoa, assim como usa. Amém. Mas eu estou só querendo cumprir o que Deus colocou na minha mão, sabe? Amém. E não me... Como fala assim, eu não... Eu não fico impressionado com a quantidade de gente. Porque eu sei que Deus está vendo, é a minha fidelidade. Uhum. Os meus dons Ele me deu, Ele não se impressiona com isso. A quantidade de gente é Ele que faz. É Ele que transforma. Então, o meu papel é só ser fiel naquilo que Ele colocou na minha mão. Então, não me vejo assim... Inclusive, eu vejo quando as pessoas vêm cumprimentar. Agora mesmo no shopping ali, a moça fala, nossa, não acredito. A mulher está até tremendo. Eu falo, calma, moça, calma. A pessoa já acha que a gente é... É, que a gente é alguma coisa. Eu conheço o Juninho de dentro de casa. Até esses tempos atrás eu tive a alegria. Ele me convidou para ir na casa dele. Fiquei no final de semana lá com ele, com a Thaís. Foi maravilhoso. E Ele é isso aqui mesmo, cara, que você está vendo. É assim, é esse jeito que Ele vive com aquilo que Deus tem feito na vida dEle, através da vida dEle. Muito reservado, um coração muito reservado. Teve a graça de ser abençoado com a esposa, que também é da mesma forma. Ela lida com isso de uma forma muito tranquila também. Nada sobe na cabeça da Thaís. É uma pessoa extremamente segura, alicerçada no Evangelho, na Palavra. Então, sabendo que Deus é quem faz mesmo, Deus é quem fez e que colocou e que deu. Tem uma mensagem que uma vez eu ouvi, batendo papo, descontraído. E a pessoa diz o seguinte, cara, por mais que a sua pregação seja maravilhosa, pode ter a certeza mais do que absoluta que Deus não vai olhar do trono e falar, rapaz, eu não imaginava que esse cara podia pregar desse jeito. Não tem como. Eu não imaginava que ele podia ter tirado isso da Bíblia. Como é que ele chama Gabriel? Chama os arcanjos? Gente, vocês viram o que ele achou na Bíblia? Nem eu sabia disso daí. Deus não vai se surpreender com nada, né, Juninho? A gente não vai conseguir fazer isso com Deus. Exatamente. Eu tenho uma coisa que eu queria te perguntar. que é uma coisa que tem martelado a minha cabeça sobre o amor. Eu tenho que tomar cuidado para falar isso, senão eu começo a chorar. O amor. Eu tenho sido invadido por Deus numa reflexão. Eu quero, a única coisa que eu quero de você é que você me ame. Eu não quero mais nada. Eu não consigo surpreender Deus. Mas se eu o amar da forma que ele quer, eu tenho certeza que ele vai se alegrar de mim. Como é que eu consigo fazer Deus ficar feliz comigo? Juninho, de verdade, cara, eu não sei se é para pregar para milhares e milhões de pessoas. Eu não sei se é para falar do evangelho, para converter um monte de gente. Isso eu sei que é uma missão. Que Deus vai se alegrar também. Mas que forma que eu consigo tocar nele? É amando. Me ama. É o que eu tenho sentido de Deus. Me ama. Fala para as pessoas me amarem. Fala para as pessoas. Como é que eu busco? Me ama. Como é que eu consigo ter paz? Me ama. Eu não consigo orar. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo jejuar. Eu não consigo ir na igreja. O que a gente, você também recebe, com certeza, muito mais do que eu. Eu tenho recebido mensagens assim. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo orar. Eu não consigo ter fé. Eu estou fraco. Eu estou vazio. Eu não tenho força para mais nada. E buscando Deus, eu senti de Deus. Fala para me amar. Porque me amando, eu vou me derramar. Me ama. Me ama. E aí eu tenho buscado levar essa palavra. Você não consegue fazer nada? Ama Deus. É. A maioria dos cristãos, eles ainda estão na casa do temor. Eles não estão na casa do amor. Entendeu? E eu, por muito tempo... Poderoso isso, hein? Por muito tempo, por não conhecer o amor, como eu conheço hoje, mais profundamente, eu ficava com medo. E hoje eu vejo muitos ainda nessa pegada ainda, sabe? Com medo. Porque ainda não entendeu o que é graça. Não é lei. Se a gente for salvo pela lei, cara... Não, ninguém seria. Ninguém. Ninguém seria. A gente seria condenado. Então, eu me apoio na graça. E aí a graça é a porta de entrada para vir o amor, cara. E o amor de Deus vai sendo derramado em nossos corações, né? Pelo Espírito Santo. Amém. E o perfeito amor vai lançando fora esse medo, cara. Uau! Então, eu não consigo imaginar como é que alguém consegue amar a Deus de verdade, sabendo que a qualquer momento Deus vai castigar a pessoa, que Deus vai jogar um raio na cabeça, vai mandar para o inferno. Se a pessoa, enquanto ela tem esse pensamento, ela não consegue amar. É um julgamento condenatório. Deus está te julgando para te condenar. Se você sair do riscado, você vai pagar o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, eu vou. E é um desespero isso. É um desespero. A mensagem que eu diria assim, eu quero largar o pecado. Ama a Deus. Ama a Deus. Exatamente. Eu quero parar de fazer o que eu fazia e que me afasta de Deus. Ame a Deus. Não procura na letra. Não procura na palavra só. Não procura na Bíblia só. Procura a pessoa de Jesus. Exatamente. Entender que ele morreu por minha causa. Porque ele me ama. E ele ressuscitou porque ele me ama. O pecado é um poder tão forte que é humanamente impossível de vencer o pecado. Só algo mais poderoso que o pecado poderia te libertar dele. Entendeu? E esse maior é a glória de Deus. Amém. Que vem revelando o amor dele junto. Amém. Entendeu? Então, você tem que buscar Deus em oração. Amém. Amando a Deus e... Não porque tem que orar. Qual é a melhor oração que eu posso fazer? Qual é a maior oração? Eu vou te dar agora uma revelação para você que está em casa. Qual é a maior oração que você pode fazer para Deus? É o teu amor por ele. Se você tiver que repetir 100 vezes, porque você não consegue falar mais nada, Deus eu te amo, Deus eu te amo, Deus eu te amo, você vai ser tão cheio da presença de Deus que as outras palavras ele vai te dar. Ainda que você não tenha palavra nenhuma para falar para ele. Ele vai te dar. Aquilo que talvez você no nosso bate-papo falou. Quando eu me converti e fui para a vigília, que eu tive a manifestação da presença de Deus na minha vida, eu comecei a falar coisas que eu nem sabia que eu sabia. Começou a brotar palavras de adoração a ele, de reconhecimento de que ele é Deus, de que ele é grande, de que ele é maravilhoso. Isso é fantástico, não é, Janine? É. É isso que move, não é? E talvez seja isso que também coloca a gente no nosso lugar. Porque eu não seria nada se não fosse ele. Exatamente. Eu não estaria aqui se não fosse ele. A gente não estaria aqui. E eu sei que você veio... Porque hoje, você é gigante na internet, o pastor Antônio Júnior é alguém de uma grande referência. Mas eu tenho dificuldade de chamar você de pastor Antônio Júnior, porque você é meu amigo Juninho, que é o cara do meu coração, da minha intimidade, da nossa amizade. E eu sei que você recebe convites e mais convites para ir para um monte de lugar, a tua agenda não permite, porque você tem um monte de coisa... Gente, é o seguinte, a gente é amigo há 15 anos, talvez, o Renato, que daqui a pouco vai entrar também aqui para a gente gravar, eles têm uma agenda tão doida que eu mando mensagem, às vezes demora três dias, uma semana, às vezes eu tenho que mandar uma mensagem para lembrar da mensagem que eu tinha mandado antes. O Juninho, eu te mandei uma mensagem... Às vezes você liga, passou... Oi, Marco, fala, beleza? Não, só estou te ligando para você... Eu te mandei uma mensagem, vê lá, depois você me retorna. Porque a agenda realmente é... Não está assim, ah, ele não faz nada. Faz um monte de coisa, uma montanha de coisa. Mas eu sei que você aceitou o convite porque a gente é amigo. E a gente foi amigo na presença de Deus. Nós nos conhecemos por causa de Deus. A gente foi juntado porque Deus existia para nós. Porque senão talvez a gente não seria. Porque era o Renato que foi para a igreja, que te levou, e a gente se conheceu, e eu era líder de jovens, e ali a gente teve várias experiências que vai ficar para um outro podcast que a gente vai gravar no futuro. Mas, se não fosse isso, você não teria vindo. E pela amizade que a gente tem. Juninho, que mensagem que você deixaria para a galera que está assistindo a gente ao vivo? E para quem for assistindo... Isso aqui vai ficar gravado, não é? Vai ficar no canal? E para quem está assistindo a gente agora ao vivo? E para aqueles que vão assistir depois, que mensagem que você daria agora nesse final de ano de 2022 e para o ano que vem, 2023, para esse povo aí? É, eu acho que é isso que você falou aí, né? A importância de se buscar a Deus, entendeu? O coração de Deus. Então, o que eu vejo, assim, a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida é que eu busco a glória de Deus. Eu só quero Ele, cara. Amém. Sou apaixonado por Ele. Então, as outras coisas são irrelevantes, fica tão pequeno, cara. Amém. Às vezes eu vejo as pessoas sofrendo por coisas assim que não precisava estar sofrendo, porque se você está olhando para Jesus, focado na glória de Deus, eu quero Deus, eu quero conhecer Ele mais. Cara, você está com a vida feita. Amém. Nada te abala mais. Eu não vejo um Jesus desesperado, correndo de um canto para o outro. Ele estava focado em cumprir aquilo que o Pai tinha e em amar o Pai, entendeu? Então, o conselho que eu te dou é esse. Esquece um pouco o que as pessoas estão buscando e busque você. Busque conhecer a Deus sobre todas as coisas e Ele vai se revelar, pode ter certeza. Amém. E aí vai ser assim, é como aquela parábola que Jesus comparou do reino de Deus, né? Um homem tinha muitas pedras preciosas, mas na hora que ele conheceu aquela de maior valor, ele vendeu todas as outras para ficar só com aquela. Amém. Cara, depois que eu conheci o coração de Deus e eu soube que eu era amado por Ele e que eu podia retribuir, e, nossa, acabou. Amém. Ali já estou resolvido e não tenho medo, medo de perder a salvação. Quando eu tropeço, eu corro para o amor de Deus, entendeu? Então, a gente vive descansado, né? É. Eu tenho para te falar o seguinte, presta bem atenção. A gente recebe mensagens, o Juninho deve receber uma tonelada delas. Eu estou começando nesse mundo aqui da internet. Você está se sentindo sozinho, você quer uma companhia, um namorado, um marido, uma esposa, busca Deus primeiro, porque nele você vai encontrar também isso. Eu estou passando dificuldade financeira, busca Deus, o amor de Deus. Não o julgamento, não a condenação, não o que você está passando por dificuldade, é por fruto do teu pecado. Se arrepende, existe um caminho de arrependimento que Deus vai anular isso para ele. E, às vezes, você fica trazendo isso na sua consciência, de que você está vivendo o que você está vivendo de dor e sofrimento por conta do teu pecado. Se arrepende genuinamente diante de Deus e busca conhecer Ele, se relacionar com Ele, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai receber de Deus. O Juninho é esse luxo de pessoa hoje. Mas, quando ele conheceu a Thaís, ele estava judiadinho também. Ele não era o Juninho top das galáxias, não é, Juninho? A lataria estava judiada. É que Deus dá um talento mesmo. E a Thaís é linda, uma mulher linda, mas vai casar com um homem feio desse. É igual a Gegé, vai casar com o Renato. O Renato está bonito agora, mas ele era feio, judiado. Tem uma foto do Renato solteiro, só a graça de Jesus. Eu, quando eu olho para mim, quando eu era solteiro, era a capa do gambá. Era ruim. Eu ainda não estou bom, mas era ruim demais. É que as nossas mulheres lindas, mas por quê? Deus. Elas viram o Espírito Santo dentro de nós. Porque se elas não focassem no Espírito Santo... Não daria. Mas, assim, a gente tem valor em Deus. E aí elas entenderam isso. Mulheres sábias que conheceram o valor de Deus na nossa vida. Eu só conheci a minha esposa porque eu pus na minha cabeça. Eu não sou carne de segundo, eu sou carne de primeiro. Pronto. Eu tenho valor, calma aí. Pera aí, eu posso estar no fundo do poço aqui, mas pera aí. Não, a lataria é judiada, mas tem valor. A essência é boa, não é? Olha a essência, cara. Muda, muda. Aí eu me achei digno de encontrar alguém de valor também. Então, busque a Deus, se arrependa e busque a Deus. Esse é o segredo para mudar o teu ano de 2022, para você ter um ano de 2023 totalmente diferente do que você viveu até agora. Muda completamente a tua mentalidade. De que forma? Se arrepende diante de Deus e busca a Ele, porque o resto vai acontecer. Sim ou não, Juninho? Amém. Amém ou não? Vamos encerrar por aqui, então? Vamos. Juninho, cara, obrigado. De coração, sem palavra para te agradecer. A mãozinha dele está quentinha. A minha, eu acho que o ar-condicionado está para cima de mim aqui. E você que assistiu a gente até agora no podcast, na live do Impactamente, eu quero agradecer aqui a Segue e Te Implementos, que é a nossa patrocinadora. Vértice, agência de marketing digital, mil arquitetura. E siga a gente no Instagram, está certo? Que a gente vai ainda ter muito mais conteúdo para você. Então, fica aqui o meu beijo, meu abraço de novo também para o Juninho. Deus te abençoe demais. E até os nossos próximos episódios do Impactamente Podcast. Obrigado, Harmônica Estúdio. A gente está aqui no Estúdio Harmônica. Valeu, gente. Obrigado. Deus te abençoe. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.